Recebi o desafio pra criar uma peça que fosse branquinha com detalhe prateado, né? Olha só, eu vou contar pra vocês o que foi que eu fiz aqui nessas duas peças. E tá aqui, né, pra pessoa escolher, pra cliente escolher qual das duas ela quer. Essa massa aqui eu fiz um mix de argamassa e de cimento branco, né? Olha só. E aqui eu não tinha o pedrisco prateado. O que é que eu fiz? Mas pintei com a tinta spray e era esse o pedrisco. Olha só que efeito, gente. Vocês gostaram? Me conta aqui qual foi a peça que vocês acharam que ficou mais bonita. E em contrapartida, voltei ainda e criei essa outra peça aqui. Essa aqui é um protótipo, ainda vou melhorar isso aqui. E uma outra dica que eu dou também é de passar aqui um selador nessa peça. Não passei ainda, eu acabei de desinformar. Conta aqui pra mim. O que é que vocês acharam?